O rei Josafás se alia ao rei Acabe de Israel, que o convida a participar da batalha contra os arameus. Os falsos profetas de Israel, operando sob o poder de espíritos mentirosos, declaram que Deus lhes dará vitória. O profeta Micaías é preso pelo rei Acabe quando repreende os profetas mentirosos e declara que Israel ficará sem líder. Logo depois, Acabe entra na batalha disfarçado, mas ele é atingido por uma flecha, disparada aleatoriamente pelos arameus, e então o rei Acabe morre. Sabe, amigo e amiga, eu estive pensando no seguinte, todos nós falhamos em algum momento da vida, e com o rei Josafás não foi diferente. Josafás se aparentou com o rei Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel. No capítulo de hoje está escrito o seguinte, Josafás disse a Acabe, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo. Iremos contigo à batalha. Estava tudo errado, totalmente errado. Josafás não deveria fazer pacto, não deveria fazer aliança com o rei desobediente, com o rei rebelde a Deus. Mas Josafás demonstrou ser vacilante, inseguro. Isso lhe trouxe tremendos problemas. Sabe, nós temos que respeitar todas as pessoas, claro, isso é verdade. Mas nós não temos que nos associar ou ser amigos daqueles que estão em rebelião declarada contra Deus, e que estão influenciando com o seu comportamento o nosso comportamento. E devemos agir assim, não porque somos melhores, não. Devemos agir assim porque as más amizades nos influenciam para o mal. E como filhos e filhas de Deus, devemos permanecer sempre do bom caminho. Faça boas decisões, escolha boas companhias e você receberá o cuidado, a bênção, a proteção do Pai Celestial.